Oi, meus amores, tudo bem? Bora aprender a fazer essa fofura pra menino e pra menina também, né? Mas, ó, olha que coisa mais gostosa, que cara mais engraçada que ele ficou. Ó, pra fazer, eu usei o kit presente do Ateliê Bia Cravol, que os clientes do SART, né, que comprarem, do dia 15 ao dia 19 de janeiro de 2020, nas compras acima de 40 reais, vão receber junto de presente na sua compra. Esse kit aqui, ó, essa textura e esse cortador. Então, ó, aproveita, tá bom? Acaba dia 19, domingo. Então, aproveita pra daí você usar o ano inteiro, porque você pode fazer tanto pra volta às aulas, quanto pra coisas de cozinha, né, tipo livros de receita, pra festas com histórias, tipo era uma vez, pra diário, enfim, uma infinidade de coisas, só se jogar aí e usar o ano inteiro e lucrar. Então, vem comigo e bora aprender e aproveita o compra e ganha, tá bom? Então, vem comigo. Bora, meus amores, aprender a fazer essa fofura, esse lápis super decorado, super fofinho? A gente vai usar o kit presente do compra e ganha do Aterebia Craval, que é essa textura de espiral e esse cortador de caderno. A gente aplica óleo mágico na textura, coloca a massa sobre a textura, passa o rolo, fica com uma espessura de 3 milímetros, tá? Aí, pego o meu cortador de caderninho, né, de espiral, passo na esponjinha umedecida em óleo paixão e corto. Passo a mão pra tirar qualquer cantinho e reservo. Aí, eu vou pegar massa branca, vou fazer duas bolinhas de tamanhos diferentes, tá? Uma um pouquinho menor que a outra, vou posicionar antes de colar, vejo se tá certinho, pra daí eu pressionar e passar colinha branca. Lembrando que o meu caderninho, pra pôr a parte dos olhinhos, ali, ele ainda tá úmido, tá? Porque eu vou fazer a boca, então tem que tá úmido. Uma bolinha azul pro nariz. Esse azul que eu tô usando, eu tingi com o azul da linha Unicórnio, da Saramanil. Todos esses produtos que eu tô usando nesse vídeo, vocês encontram no meu site, que tá passando aí pra vocês, tá? Aí, eu vou marcar com o marcador de boca da Blue Star. Marquei ali pertinho do nariz, você pode marcar com o menorzinho, o maiorzinho, como você desejar, tá? Aqui é só uma sugestão. Vou pegar pérola número 3, preta, e vou posicionar com o auxílio de um palito de dente, e depois eu afundo elas com o pincel modelador da Condor. Sempre afunda, tá, gente? Porque senão, quando a massa de biscoito secar, vai saltar. Deixa secar. Secou completamente? Pega a linha Blush do Emerson, eu pego o segundo ali, ó, de cima pra baixo, vou passar nas bochechinhas e nariz. Vou pegar lã, qualquer lã, tá, gente? Qualquer lã. Você vai enrolar numa madeirinha, pegar um pedacinho de lã, dá um nozinho ali firme, e aí corta, né? E corta as pontas abrindo. Ó, aproveitem o compre e ganhe, tá? Esse kit que eu tô usando aqui é o kit exclusivo, tá? Pros clientes, não será vendido depois no site. É somente durante o compre e ganhe. O compre e ganhe é do dia 15 ao dia 19 de janeiro de 2020. Você comprando acima de 40 reais fora o frete, você ganha de presente esse kit que a gente tá usando aqui, que é essa mini textura aí, esse cortador. Ó, vou pegar uma escovinha de pentear cachorro de metal, e vou pentear toda a minha lã. Guarda esse as sobrinhas que fica na escovinha, porque a gente usa ela também pra cabelinho, tá? Aí eu vou pegar essas mexinhas, eu fiz isso com três cores, lilás e dois tons de azul. E aí corta o tamanho que eu quero, o restante que sobra eu guardo, pra depois não precisar ficar penteando de novo, tá? Eu guardo e depois eu uso. E uso, guardo inclusive aquilo que fica na esponjinha. Ó, passo cola de silicone líquida, essa é da Handicola, a gente tem lá no site também, eu passo cola e colo ao contrário o cabelo, colo pra fora. Aí eu passo cola de silicone líquida de novo, e aí eu volto com o cabelo, pra ele dar acabamento, porque senão fica aquelas pontas, entendeu? Então a gente cola ao contrário, depois dobra e cola por cima. E aí você passa um pouquinho de cola, pra ficar ali o penteado certinho, dar o formato que você quer. E aí olha que fofo que fica. Gente, o ideal é vocês sombrearem essa parte do espiral antes de colocar o cabelo. Mas como eu esqueci, então eu vou sombrear agora. Peça seca, então a gente vai usar esse pastel cores básicas que nós temos lá no site. Vou usar o azul, os dois tons de azul que vem nesse kit, né, de cores. Tem o cores fluorescentes também, que são lindas. Aí você passa com o dedo ali no espiralzinho. Já tá totalmente seco, tá? Pegar uma caneta. Lembre-se, gente, que a caneta tem dois furinhos ali na parte transparente, que é justamente pra entrar ar, pra que a tinta flua melhor. Então não tampe ele com a cola. Passa um pouquinho de cola na lateral toda. Eu não passo ali perto dos furinhos, pra que quando eu aperte a cola não entre nos buraquinhos. Porque o que eu fiquei sabendo, e eu também não sabia disso, é que esses furinhos, se eles forem tampados, depois a tinta acaba não descendo por inteiro. Aí depois eu colo, sobreponho a outra parte. Esse tecido aí é um TNT, que tem lá no site, na parte de tecidos de personalizados de luxo, tá? É um tipo de TNT, metalizado, que temos lá. Nós temos várias cores dele. Fica super lindo. Vocês encontram no meu site, na parte de tecidos pra personalizados de luxo. Cola com cola de silicone líquida, dá acabamento em cima. Lembrando que eu não passei cola nos buraquinhos da caneta, então esse tecido vai acabar deixando o ar circular, tá? Passo cola de silicone líquida, aí eu venho com a cola instantânea. Essa é da minha coleção, tá? Dou um pinguinho só no meio da cola de silicone líquido pra as duas colas segurar bem. E colo. E olha que lindo, gente. Arrasem nas veinhas.